Estou hoje no Terminal Isidore, a força-tarefa para o cadastramento da tarifa social na conta de luz. Cerca de 400 mil famílias estão aptas para receber o benefício em Goiás, mas ainda não fizeram o cadastro. Oi, eu sou consultor da Equatorial Goiás. Estou aqui para falar uma informação muito importante para você. A partir de hoje, estaremos nos terminais fazendo o cadastro da tarifa social. Para você saber se você tem acesso a esse benefício, basta você apresentar o seu NIS, o BPC ou o Cade Único em algum curso de atendimento nosso. Vale ressaltar que é necessário levar um documento com foto à conta de energia que não precisa estar no seu nome. Essa ação é uma parceria juntamente com a Equatorial e o CMTC que vai ocorrer em Goiânia e na região metropolitana nos 19 terminais. Para você saber o nosso programa, acompanhe a nossa rede social.